Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje a ideia é fazer três bolsinhas diferente uma da outra, mas fazer com materiais que vocês têm em casa. E é uma opção que você pode fazer para vender ou dar de presente. A primeira coisa que eu fiz foi limpar muito bem a caixa. Para isso eu abri a parte de cima e abri estas partes aqui de baixo também para tirar todo o leite que fica por dentro. Isso é muito importante porque senão depois fica cheirando e é muito desagradável. Recortei esta parte aqui de cima bem nesta dobra. E agora na parte de baixo eu colo com a cola quente. O próximo passo é recortar apenas uma lateral de cada caixa. Então eu vou recortar esta lateral e esta aqui para depois eu unir as duas caixas. Aqui é importante você recortar bem certinho e bem no risquinho. E aí é só recortar esta parte aqui de baixo e você vai ficar com a caixa assim. E repita a mesma coisa para a outra caixa. Para unir as duas caixas eu vou utilizar a fita crepe. Coloque uma caixa um do lado da outra bem certinho e vá colocando a fita crepe assim. Coloque de um lado e do outro e se for preciso ainda reforce um pouco mais com a fita crepe. A base da bolsa está pronta. Agora é a hora de encapar. É só você recortar para abrir sem tirar nenhuma parte. Coloque a fita crepe por dentro também para reforçar. Primeiro eu vou encapar a parte de dentro. E eu vou precisar de um tecido de mais ou menos de 60 por 60 centímetros. O importante é que quando você coloque o tecido sobre assim um pedaço para encapar. Aplique a cola branca na caixa e espalhe com um pincel. E espalhe muito bem, não deixe ficar excessos de cola. Depois vire a caixa e cole no tecido. Passe várias vezes a mão para ficar bem lisinho e não ficar enrugado. Depois recorte o excesso do tecido deixando ficar mais ou menos de 2 a 3 centímetros. Nesses cantinhos recorte até encostar na caixa e faça isso nos quatro cantos. Nesses cantinhos recorte também assim nesse sentido e faça isso em todos os cantos. Aplique a cola branca na caixa e cole o tecido. O interior está encapado. Agora vamos fechar a caixinha. E para isso é só colar as laterais utilizando a cola universal. E aí para ajudar a segurar e a colar e dar o formato correto é só você colocar uma fita crepe. E repita a mesma coisa para todos os lados. O tamanho da alça vai depender do tamanho que você quer. Eu vou fazer assim deste tamanho porque eu acho que dá para usar tanto segurando como colocando no ombro. A minha vai ter 50 centímetros. Aplique a cola universal e coloque a ponta da alça bem na marca onde você colocou. Para forrar a parte de fora eu usei um tecido medindo 60 centímetros por 25 centímetros. Isso também vai depender do tamanho da sua caixa de leite. O ideal é que o tecido cubra toda a parte da caixa de leite por fora e ainda sobre aqui um espaço tanto para cima como para baixo. A primeira coisa que eu fiz foi fazer o acabamento aqui na parte de cima do tecido. Eu passei o ferro para marcar de mais ou menos uns 2 centímetros e depois eu colei com a cola branca. Para começar a colar eu comecei por uma das laterais. Colei primeiro 1 centímetro apenas do tecido e utilizei a cola universal e depois fui colando. Na parte de cima eu fui utilizando a cola universal e por dentro eu fui utilizando a cola branca. Mas você pode fazer toda a colagem utilizando a cola branca. A única coisa é que a cola branca demora um pouco mais para secar. E na parte de baixo é só você colar também com a cola branca fazendo com bom acabamento. Para o acabamento aqui da parte de cima eu utilizei essa fitinha que combina com a alça. Peguei mais ou menos 2 tamanhos de tecido mais ou menos do tamanho da bolsinha. Um pouquinho maior, uns 2 centímetros maiores. O zíper que eu vou utilizar eu medi mais ou menos assim ó, do tamanho da bolsa. Primeiro comece fazendo uma barrinha aqui na parte superior do tecido. Eu fiz com cola universal mesmo. Fiz tanto num pedaço do tecido como no outro. Agora é só colar com muito cuidado o tecido no zíper. Cuidado para a cola não ir para o zíper, porque senão depois vai ter dificuldade de abrir e fechar. Agora abra o zíper e vire uma parte sobre a outra, assim do lado avesso. E agora é só ir passando a cola do tamanho que você quer a necessaire. Peguei dois pedacinhos de tecido e fiz assim ó, dobri de um lado e do outro e passei por uma argola. Depois passei a cola aqui por dentro e ficou assim. Essa argolinha é que vai servir para segurar a necessaire dentro da bolsa. E essas argolas eu vou colocar aqui nesta parte aqui. É importante você colocar a argola para o lado de dentro da bolsinha. E vou repetir a mesma coisa para o outro lado. E depois é só você virar para o lado certo e a argolinha vai ficar aqui, olha, com bom acabamento. E você já tem uma necessaire fofíssima. Agora é só prender na sua bolsinha. E para isso eu peguei dois pedacinhos de tecido e fiz a mesma coisa. Dobrei para dar o acabamento, passei a cola e agora é só colar na bolsa. Se você não quiser colar na bolsa, você pode usar um grampinho, tipo um fechinho. Que aí você pode tirar e colocar a necessaire se você quiser, como a necessaire ou sem a necessaire. Esse pedacinho é que eu vou colar no interior da bolsa. Dobre a pontinha para ficar com o acabamento, passe a cola universal e você pode colocar um pedacinho de fita crepe para ajudar a colar. Para essa ideia eu vou usar dois copos de iogurte. E comecei recortando toda essa parte de cima. Em um dos copos eu vou deixar deste tamanho. No outro eu vou colocar uma fitinha, só para fazer uma marcação e vou recortar, para ter um copo menor. Vou unir os dois copos usando um zíper e aqui eu vou usar cola universal. Primeiro comecei colando o zíper no copo maior. E colei o zíper em volta de todo o copo. E depois eu colei o copo menor na outra parte do zíper. E por final recortei o excesso do zíper. E o próximo passo é encapar. Primeiro vou encapar as duas laterais. E para encapar o corpo do copo eu vou usar uma folha sulfite. Recortei do tamanho certinho das duas partes do copo. Encapei e agora é só colar assim como eu mostro. E fui colocando fita crepe para ajudar na colagem. E por final verifique se o zíper não tem cola. Muito cuidado nessa hora. Para dar um charme maior e ficar mais fácil para abrir, eu fiz tipo um pingente e coloquei no zíper. E está pronto o meu porta-moedas, porta-chave, dinheiro. Aí é o que você quiser colocar aqui dentro. Conte aqui nos comentários o que você colocaria dentro desse porta-moedas. Para essa ideia eu vou fazer uma bolsinha para celular. Fiz um desenho assim como estou mostrando aí para vocês. E também vou precisar do molde da cabeça de uma mini e de um laço. E para fazer o fechamento vai ser assim como estou mostrando. A primeira coisa que eu fiz, peguei o molde e passei para um feltro vermelho. Coloquei o celular em cima do mesmo molde e fiz aqui uma marcação que é para fazer o bolso. Dobrei nessa marcação e vou usar este molde para fazer o bolso da minha bolsinha. E a ideia é essa aqui. O importante é o celular caber nesta bolsinha. E agora é só unir as duas partes. E aqui eu vou fazer um ponto caseado. Que é um ponto que você passa de um lado ao outro do feltro. E vai deixar uma voltinha e vai passar a agulha por dentro dessa voltinha. Fazendo todo o caseado em volta. E essa bolsinha vai fechar assim. Para isso eu vou pregar um botão aqui nesta parte. E na parte da alcinha eu vou fazer aqui um corte. Por onde o botão vai fechar. Mas para não desfiar o feltro eu fiz vários pontinhos fazendo aqui um acabamento. E olha que legal que fica quando você fecha e vai caber certinho aqui o seu celular. E você pode deixar desse jeito ou decorar. Eu decidi fazer da mini. Recortei dois lacinhos e colei um no outro. E deixei uma abertura para colocar esse enchimento. E para ficar mais bonito eu apenas passei a canetinha permanente em volta do laço. E agora é só colar a cabeça da mini que eu fiz em feltro preto. E depois eu colei o laço. E olha que gracinha que ficou essa bolsinha. Você pode colocar o seu celular, chaves, dinheiro. E ela é bem fácil de fazer. E você pode usar assim. Pendurada na sua calça. Olha que legal que fica. Também pode usar dentro da bolsa. E você pode fazer com o tecido e a cor que você quiser. Essa é uma boa opção para você fazer e vender. E essas são as ideias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. São ideias que você pode fazer aí na sua casa e vender. Ou pode fazer para você. Ou até dar de presente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E já sabe se gostaram deixa aquele like que eu amo. E se você é novo por aqui é só se inscrever aí nesse botãozinho vermelho. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!